A quinta corrida de rua do 46º Batalhão é um evento solidário. Faz parte dos eventos comemorativos de aniversário do 46º Batalhão. Este ano o 46º Batalhão está completando seus 16 anos de existência. Toda renda será destinada ao Hospital do Câncer de Patrocínio e as inscrições se encerrarão agora no dia 31 de março. Então acesse o site minhasinscrições.com.br e faça sua inscrição, participe conosco da corrida de rua do Batalhão. Sim, aqui haverá alguns eventos, alguns setores de entretenimento para crianças, para adolescentes. Então venha participar conosco.